Alô, meus amigos, esse é o shot do meu Rio Grande do Sul Dois pra lá, dois pra cá e uma bozinha no meio, gostar Oh, beleza! No lugar que canta o galo, galinha só bota ovo Onde relincha o barbal, por tranca não narre-sou Onde tem gaibeiro bom, arranhador não arranha Onde tem homem valente, covarde não cria sangra Essa é a vida, cada coisa em seu lugar Aqui tá seu cantador e tô aqui pra cantar Amigo, vai puxando o pole, companheiro Do lado que sopra o vento, roda uma coria no chão Também o meu pensamento está sempre em direção Do lado que mora a China, dona do meu coração O meu peito apaixonado é o formato de paixão Essa é a vida, cada coisa em seu lugar Pra ser prazer, cantador e tô aqui pra cantar É isso aí, gaúcha! A chuva que cai do espaço no chão forma correnteza Por vários que caem a noite e a franja da natureza E as lágrimas que choram tomam força da princesa Por estar vivendo longe da minha linda princesa Essa é a vida, cada coisa em seu lugar Pra ser pra ser cantador e tô aqui pra cantar A saudade dessa gaúcha está matando um coração apaixonado Um gaúcho que se pressa adora a vida no pampa Eu vou vender coragem, qualquer coisa não espanta O lançante é moleza, o pulo é subir a rampa Comigo o arroz é seco e a rampa é na tampa Essa é a vida, cada coisa em seu lugar Pra ser prazer, cantador e tô aqui pra cantar Essa é a vida, cada coisa em seu lugar Pra ser prazer, cantador e tô aqui pra cantar Essa é a vida, cada coisa em seu lugar Pra ser pra ser pra cantador e tô aqui pra cantar Essa é a vida, cada coisa em seu lugar